O nome Golias significa muito grande. E esse nome foi escolhido para batizar uma criatura enorme que são encontrados em apenas uma região no mundo. O sapo Golias é o maior sapo do mundo. Pode medir até 32 centímetros de comprimento e pode pesar até 3 quilos e 300. O sapo Golias é tão grande quanto alguns gatos domésticos. Mas esse enorme sapo não nasce tão grande. O girino de sapo Golias é do mesmo tamanho que o girino de um sapo comum. Mas o girino continua crescendo sem parar. O adulto também se parece muito com outros sapos, apenas muito maiores. Os sapos Golias vivem em pequenas faixas nas florestas tropicais da África Ocidental, perto de rios e cachoeiras, onde se movem rapidamente. Esses anfíbios gigantes precisam estar perto da água, como os demais sapos. Eles saem à noite e sentam-se nas rochas dos rios, em busca de comida. O sapo adulto Golias come o mesmo tipo de alimento que outros sapos, insetos, crustáceos, peixes e outros anfíbios. Mas um pesquisador já encontrou até mesmo um morcego no estômago de um sapo Golias. Quando os sapos Golias atingem a maturidade e têm bebês, eles fazem as coisas de maneira um pouco diferente da maioria dos sapos. O macho constrói um ninho de pedras e cascário perto da margem do rio e luta com outros machos para procriar com fêmeas. Então, a fêmea deposita milhares de ovos no ninho. Os gerinos devem cuidar de si mesmos e encontrar sua própria comida. Os gerinos de sapo Golias são comedores exigentes e comem apenas uma planta encontrada perto de cachoeiras e margens de rios rápidos. Isso poderia explicar por que essa espécie de sapo é encontrada apenas em um pequeno local na Terra. Os sapos Golias existem há cerca de 250 milhões de anos. Eles são um dos poucos anfíbios ainda vivos que viveram na Terra antes dos dinossauros. Mas se o sapo Golias já existe há milhões de anos, por que estão em perigo agora? Muita coisa mudou para o sapo Golias ao longo dos anos. Os principais contribuintes para o seu declínio são, infelizmente, humanos. Muitas pessoas gostam de comer sapos e um sapo Golias é uma grande refeição literalmente. Embora agora seja contra a lei caçar o sapo Golias, os caçadores ainda capturam esses animais para vender a sua carne. E aí